Hoje eu venho mostrar pra vocês o O-Box mais poderoso desse canal E pelas minhas expectativas eu tô achando que já deu ruim pai O passado é agora! Bora agora vamos abrir que item que é esse o colecionador? A galera que tá me acompanhando sabe que no meu último vídeo eu fiz um unboxing de um item mais poderoso da minha coleção Eu deixei o card aí pra vocês darem uma olhada e emoções fortes podemos sentir O vendedor ele embalou bem embalado, a caixinha tá da hora, as emoções são fortes, podemos sentir Eu quero agradecer demais a toda a galera que vem acompanhando aqui as atividades do canal do colecionador Agora já somos 38 mil inscritos pai É! E esse aqui é o primeiro item de 38k Será que deu bom mano? Ah rapaz mano! Emoções fortes podemos sentir mano! E ele veio de dentro do Brasil hein! Lembrando que eu comprei esse item pelo mercado pago Porque assim eu tenho a garantia de devolução do meu dinheiro E o item não foi barato pai! É! E se vocês estão pensando que eu comprei outro Mano o dia chegou pai! Que demais! Olha só! Eu vou aproximar vocês aqui agora pra câmera! Com a câmera! Colecionador! Fala pra gente que item que é esse pai! Eu creio de corpo e alma! O vendedor mandou bem embalado! Mas eu não sei se é isso pai! Será que ele mandou? Certinho? Será que veio faltando? Pelo tamanho da caixa eu acho que tá faltando alguma coisa aí mano! Será mano que a caixa veio mano? Será que veio certinho dessa vez mano? Será que essa edição vai funcionar mano? Será que não tá faltando alguma coisa? Realmente veio? Eu creio de corpo e alma! Que tá igual no anúncio! Emoções fortes podemos sentir! Aqui agora! É lindo isso pai! Põe no comentário quem tá junto comigo! Que demais! Novo Mega SD do O Colecionador! Perfeito! Não, 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 vendedor! Não, vendedor! Cadê vendedor? Cadê a case do Mega SD? Como assim colecionador? Que case é essa mano? mano, o vendedor me deu um golpe pai, é, porque eu comprei não só esse cartucho, mas eu comprei uma case especial, diferente do último que eu gravei vídeo aqui no canal, que vem numa caixa de papelão, esse aqui é outro, de outro vendedor, e vem com uma case, no anúncio tinha uma case, é, eu vou mostrar que case que é essa na tela, e cadê a case pai? Ô vendedor, cadê a porra da case que tava no anúncio pai? Eu já vi que ia dar ruim nesse unboxing desde o começo, por quê? Porque a caixa que você mandou já era pequena, eu falei, mano, é uma case disso, é uma case, pra guardar isso aqui, tava no anúncio, mano, o vendedor me deu um golpe pai, agora a gente tem aquelas opções né, cumprimento forçado da oferta do produto, ou devolução do rolê, né, então vamos ter que devolver o rolê, né, porque, é, acredito que você não tenha, eu também acredito que você não esqueceu de mandar, né, certamente você não tem, e aí mano, deixou a desejar, o cartucho veio bonitinho, né, vamos terminar de abrir, vamos ter, carai vendedor, caramba mano, você compra, mano, é por isso que a gente não pode confiar, mano, a gente confia, os caras, porra mano, zoado o bagulho, hein, mano, vamos abrir devagarzinho aqui no rolê, pra não, não, não soltar, certinho, vamos ver como é que tá aqui, eu espero que esse vendedor não tenha cabaçada igual o outro, que o outro pegou e mandou o manual enrolado, cadê o manual? Manual não tá aqui enrolado, da hora, esse aqui ele mandou até no plástico bolha, certinho, ó, ah, da hora, ó, esse cartucho Mega SD aqui, ó, a label é diferente, por que colecionador? Por que essa daqui é da primeira edição, ó, gente, eu vou tampar aqui, por que tem um número de série aqui, e esse número aqui a galera pode pegar pra cadastrar no site, né, mesmo que elas façam, eles façam isso, não tem valor nenhum, não tem serventinha nenhum, né, pra quem for fazer isso, né, por que a atualização é individual de cartucho pra cartucho, né, mas tá zeradinho, tá bonitinho, né, o vendedor não mandou cartão, né, o cartão não tava no anúncio, né, mas não tem coragem de mandar um cartão também de 2GB só pra vir bonitinho configurado, o manual, né, dessa vez, eu espero que o vendedor do primeiro, veja isso, ó, gente, tinha espaço pra colocar o manual, mas a peste do primeiro vendedor, ele pegou e enrolou o manual igual a bunda dele, mano, mas eu fiquei revoltado, hein, mano, esse aqui não, esse aqui colocou certinho, da hora, né, ó, manualzinho, esse aqui, até o papel é diferente comparado a outra versão, essa daqui é a primeira tiragem, é, eu estudei um pouquinho mais sobre o assunto, esse cartucho, ele trabalha na atualização até a 1.5, e o outro que eu peguei é da 1.6, aqui vem especificando o que que ele roda, o que que ele não roda, o que que ele deixa de rodar, né, é, tudo certinho, mas com as atualizações aqui, esse gráfico aqui foi um pouco alterado, né, mas eu fiquei muito frustrado, por quê? Porque além de ter o cartucho, o manual, o berço do cartucho e a casezinha, né, do, de papelão, inclusive essa case aqui, ela tá muito zerada, muito bem conservada, né, o vendedor deixou a desejar, porque eu comprei e tinha a miséria da case da case, e ele não mandou a case da case, e agora eu vou entrar em contato com ele, pra ver o que que aconteceu, se ele não mandou, ou se ele usou uma foto fake no anúncio dele, porque, mano, é foda, mano, é foda, gente, quando vocês for comprar alguma coisa, mano, compra quando tem garantia, por que que eu comprei? Paguei caro, mas comprei no mercado pago, e agora tenho sete dias pra devolver, né, e vou devolver, porque, né, vendedor, tu fez maldade, pai, tu fez maldade, inclusive, inclusive, a galera do anúncio tava pedindo fotos reais, eu confiei nas suas fotos, eu confiei nas suas fotos, tudo certinho, e tinha mais uma case, veio faltando uma case, e eu vou devolver, né, vou embalar tudo certinho, igual eu fiz com o outro, né, é, mano, deixou a desejar, mano, deixou a desejar, frustração, isso aqui era mais um sonho, né, e dessa vez, esse aqui, é, eu paguei até mais, mais caro, um pouco mais caro que o outro, né, por que que eu paguei um pouquinho mais caro? Porque ele vinha com a case, é, e não veio com a case, aí, eu tô emocionado, mano, galera, mano, essa semana começou, mano, primeiro item com 38 mil, já deu ruim, pai, e aí, o que que cês acham, põe no comentário, últimos vídeos, cards na tela, deu ruim aqui, ó, pra tudo quanto é lado, onde cê clicar, só vai, fio, detalhe, live, assim que acabar esse vídeo, e toda quarta, quinta, sexta e sábado tem live no canal do colecionador, assistiu o vídeo inteiro, põe a palavra golpe no comentário, não dá nada, tamo junto, é nóis! e aí e aí e aí Obrigado.